Olá, eu sou a doutora Alessandra, eu sou ortodontista em São Bernardo do Campo, Grande São Paulo. Comecei a fazer os cursos do professor Helio já há um certo tempo e eu sou ortodontista já há quase 20 anos. Engraçado que no começo da profissão apareceram alguns casos de ortopedia que eu não sabia tratar e tentava tratar com ortodontia, por exemplo, com PLA e AEB, mas eu não me sentia feliz fazendo aquele tratamento. Então, conforme os anos foram passando, as crianças e os pais pararam de aceitar. Os pacientes de ortopedia, as crianças sumiram do meu consultório, não aparecia mais casos assim para eu tratar. Quando eu comecei a ver o curso de ortopedia funcional, eu comecei a perceber que, então, teria muitas crianças que eu poderia tratar, mas cadê essas crianças que não apareciam? Conforme eu fui fazendo o curso, parece que a energia mudou, as crianças começaram a aparecer. Comecei a falar de ortopedia para pacientes que começaram a trazer filhos ou sobrinhos ou priminhos, começaram a indicar. Os pacientes simplesmente começaram a aparecer, as casas de ortopedia começaram a aparecer. Eu, no começo do curso, ainda me senti um pouco insegura. Fui fazendo o curso, fui aprendendo. O suporte no grupo do Facebook também é incrível. Então, tanto ou você posta os casos lá, ou então eu acompanho os casos e vejo muitos casos parecidos com o que eu tenho e consigo aplicar, dar uma luz para você montar o diagnóstico, para você explicar para o paciente, para os pais daquele pacientinho. Então, é maravilhoso, assim. Hoje eu posso dizer que cada três pacientes que aparecem novos para avaliação e que começam o tratamento, com certeza um deles é a ortopedia. Sem dúvida, sabe? Eu acho que isso pode aumentar ainda muito mais. Muito bom! Foi uma escolha maravilhosa que eu fiz de fazer esse curso. Um abraço e obrigada ao professor Elia, professora Flávia e toda a sua equipe.